Pedirão-nos para fecharmos Tal como era antigamente E na despedida darmos Um abraço a toda a gente Comissão desta hordeira Que ideia linda a sua Que na filha da terceira Usa a moda do charrua A cantoria aqui é especial Como toda a gente viu Por isso Porto Martins é capital Das cantigas ao desafio Do fundo do coração Vos digo sinceramente Em nome da comissão Obrigado a toda a gente Santa Amarga Querida abençoa Sempre a sua freguesia Por ser terra de gente boa E terra de cantoria Todos os quatro têm valor E Maria nos acarinhas E eu mais velho Sou o pastor Deste rabanho De ouvilhinhas Apelo aos espectadores Quer do sul Quer do norte Para da aranha Estes tocadores Hoje um aplauso Bem forte Eu soubeijo A vossa alvura Em cada vossa melodia Porque vós sois a moldura Do quadro da cantoria Há vinte anos aqui Eu toquei Era ainda O menino E eu nunca me esquecerei Do meu mestre Celestino Trabalho Ah, que viola Ta-o Fóromosa Violão de Cunhos suaves Obrigado Jorge Rosa Também E o Jorge que é de São Mateus E este da freguesia vizinha Parecem tiras, mãos de dedos Tocam o melodio e a rainha O que vocês ouvem agora Com aqueles dois a tocar Enquanto o violão chora A viola faz-nos cantar Ao som destes tocadores Eu lembrei-me outra vez Que eu ao tocar nestas flores Estou abraçando vocês Gente humilde que reza A virgem no dia-a-dia Muito obrigado a quem preza A arte da cantoria E eu canto aos amigos meus Que sóis flores dos jardins E cantando a graça Diz-o a Deus Por ser do porto O povo sente alegrias Hoje com santa margarida Hoje em dia as cantorias Fazem parte da vossa vida Me obriga do povo O que ouvi-a-dia E há comissão Que eu não espanco E parabéns E parabéns à freguesia Pelo poeta O que ouvi-a-dia John Branco Centenas de simpatias Gente em pé E algumas sentadas Hoje há mais gente Nas cantorias Do que em algo Numas douradas Adeus, lares Adeus, lareiras Adeus, farões E benjamins Adeus, farões Adeus, ruas Adeus, ladeiras Adeus, casas Até aos confins Adeus, oliveiras E videiras Do lindo porto Martins Adeus, rosas Adeus, rosas Norte 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 Pequeno Sobre os jares São jores De versos Ruins Adeus, raminho Adeus, altares Adeus, lindo Porto Martins Não me esqueço Nesta ocasião Sei-se a mim Gosto do peito Um canto em sinal de gratidão De amizade E respeito Palmas para esta comissão E pelo trabalho E pelo trabalho Que tenho feito Adeus, cristais E diamantes De valor De valor Sem desvio Adeus, peira Os apoiantes Que passam cá Louro e frio E adeus Para os amantes Das cânticas Ao desafio Adeus, igreja Dispensa em caminho Adeus Adeus, império De antigamente Adeus, hotel Aqueixo do vinho E da azeitona Precisamente Levo comigo Pro raminho Os sorrisos Desta gente Adeus, comissão querida Adeus, rosas Adeus, jasmins Adeus, gente Como vida Adeus Adeus, anjos E serafins Adeus, santa Margarida Além Lá do Porto De Martins Lá do Porto 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 Lá do Porto